O que representa a continuidade da greve no Estado e no município? A resistência da classe trabalhadora unida, unificada, com o mesmo propósito, derrotar o governo, que são todas as classes trabalhadoras, o Estado e o município agora, junto com o Estado de Brasil. Os trabalhadores da educação do Ceará não vão recuar enquanto o governo e prefeita não se sentar para negociar com as classes trabalhadoras. Quais são as principais reivindicações? Nós nos estamos reivindicando o piso salarial nacional, uma reivindicação histórica da classe trabalhadora e reivindicando também a reformulação e a construção dos novos planos de casa caseira e o concurso público. Nós não podemos mais fazer de conta que não existe essa ilegalidade da não realização dos novos planos, tanto na rede estadual quanto na rede municipal. Então, pauta é unificada. Como é que estão as negociações? Não há negociações. Não há. O governo diz que negociava com categoria, a prefeitura diz que negociava com categoria. Nós estamos desafiando a prefeitura e o governador a publicar essa proposta de negociação, porque nem sempre estar no ambiente significa estar negociando. Então, nós queremos que o governador Cid Gomes, que a prefeita Luiz Edilice, o governador Cid Gomes, no limite da educação, mostre na imprensa, no limite da imprensa, qual foi a proposta rejeitada pelo Sinecab. Não havia proposta. Não havia proposta. A semana é muito bonita. Nós estamos lotando a ela em boa. Nós estamos aqui hoje, tudo está dizendo à vontade do governador e da prefeita, que estão reprimindo as leves, que estão chamando o governo para a união, que estão dizendo que não vai a ré. Mas é que o Sinecab, lançado, demonstra a disposição da categoria pela continuidade da crédito. Então, a gente faz uma cegléia tranquila, apesar da gente estar bastante aquecido, se organizando. Companheiros contrários, abstenções. Então, foi votada também por unanimidade. E agora a gente faz a votação simbólica. Companheiros do Estado e do Município, que votam pela greve geral do Estado Jair em São Paulo. Grave geral, tem o nome capital. Grave geral e capital.